Semana aí pessoal, dá o meu carro novo aqui na JN Veículos, mais uma mega super oferta pra você, Tucson 2011-2012, um carro completíssimo, olha no detalhe que show, que show de veículo pra você levar aqui, apenas 36,990 à vista, sem entrada, parcelinhas de 1.128,14 aqui na JN Veículos, lembrando que todos os carros aqui são revisados, com garantia, perícia cautelar, chave reserva e manual, não perca tempo, 97413, telefone tá na tela, 12h49 pra você ligar agora e tem mais hein, e tem mais hein, comprando seu carro aqui na JN Veículos, você concorre a um par de ingressos pra festa do peão do rodeio de Hortolândia, não perca tempo, 97413, 12h49, JN Veículos aqui ó, no HShop.